Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Muito bom dia, boa quarta-feira. E semana intensa para o torcedor atleticano, né? Na terça-feira a gente acabou descobrindo o nosso adversário nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Existia uma expectativa muito grande para a gente fugir dos principais times provenientes da Copa Libertadores, fugir de um LDU, fugir do Independiente Del Valle. E conseguimos, o adversário do Atlético vai ser o América de Cali, um time que acabou ficando em terceiro colocado no grupo do Atlético Mineiro. Ficou atrás do próprio Atlético Mineiro, né? E também da equipe do Serro Portenho. Então, entre as possibilidades, não acho o adversário mais forte. É um clube que está passando por algumas mudanças e a gente vai entender como chega no confronto contra o Atlético mais à frente. Podem ter reforços dentro do campo, jogadores chegando, mudanças no comando técnico. Então, certamente vai ser um América bem alterado, bem modificado do que a gente viu nessa primeira fase de Libertadores. Aí, pensando também em Copa do Brasil, o Atlético faz sua estreia nesta quinta-feira contra o Havaí na ressacada. Primeira fase que o Atlético disputa, né? Alguns clubes já começaram sua luta, alguns clubes até mesmo de Série A, mas como o Atlético ficou em nono ali no Campeonato Brasileiro, não só melhorou sua premiação no final da competição, mas também possibilitou que o Atlético chegasse num momento mais tardio da Copa do Brasil. Dar uma aliviada também no calendário, né? Um calendário que essa temporada vai ser muito intenso. O Atlético teve uma folga, conseguiu administrar bem o Paranaense com o time de aspirantes, conseguiu administrar bem outras situações para que o grupo não chegasse tão desgastado fisicamente. Há esse momento que eu acho que vira a chavinha da temporada e é muito interessante a gente perceber essa mudança, né? As fases iniciais de Copa do Brasil, de Sul-Americana, de Libertadores, para quem está na Libertadores, os estaduais ficaram para trás, os estaduais ficaram para trás e agora a gente começa a ver um aumento de um nível de competitividade para todas as equipes, não é só para o Atlético. Mas aí que está, aí que está o ponto importante para a gente levar muito em consideração. É um aumento que as equipes precisam estar preparadas, então esse momento mais acessível da temporada, com os estaduais e tudo mais, é quase um momento preparatório, né? Então é um ponto a se levar em consideração, mas também é um momento que já pode abalar muito sua temporada. Existem clubes que não conseguiram passar das primeiras fases da Copa do Brasil, o esporte é, por exemplo, um deles. Então atrapalha a questão de planejamento esportivo, mas também atrapalha a questão de planejamento financeiro. São alguns clubes que acabam perdendo premiação, você tem o Santos aí que está na Sul-Americana, por exemplo, já foi eliminado do Paulista, já foi eliminado da Copa Libertadores. Então você tem alguns clubes já passando por sérios percalços nesse comecinho de temporada. O Atlético se comporta de maneira diferente, né? O Atlético ainda está vivo no Campeonato Paranaense, o campeonato que começou, o Campeonato Brasileiro, a gente não sabe quando vai ter fim essa disputa do Paranaense. Se está vivo na Sul-Americana, está vivo na Copa do Brasil, que ainda vai começar, né? Começou o Campeonato Brasileiro ganhando. Então eu acho que a gente pulou uma parte da temporada que é muito perigosa, porque algumas eliminações podem ser aceitáveis. Acho que ser eliminado em umas quartas de final de Sul-Americana para o Grêmio faz parte do jogo. Óbvio que eu quero que o Atlético chegue o mais longe possível, mas faz parte do jogo. Mas ser eliminado de uma segunda fase da Copa do Brasil para o Juazeirense não faz parte do jogo. É uma eliminação que causa crise, é uma eliminação que gera mudanças, sabe? Uma eliminação na primeira fase do Campeonato Paranaense, como foi contra o Curitiba. É uma mudança que atrapalha. É uma eliminação que atrapalha. Então é aquilo, a gente fugiu de uma... Fugiu não, né? A gente conseguiu passar de maneira exitosa de um momento complicado na temporada, mas um momento também que pode ser muito perigoso, mesmo com jogos na teoria mais acessíveis, né? Porque aí entra a questão física, entra a questão dos jogos contra os maiores times. E o Atlético, por enquanto, só enfrentou times de um escalão menor, então acaba virando um jogo de Copa do Mundo. Na Sul-Americana, o Melgar ganhando o Atlético é um jogo muito mais significativo para o Melgar. O Alcas é a mesma coisa, o Metropolitano é a mesma coisa. No Campeonato Paranaense, então, nem se diz. A gente vê uma evolução aí do futebol paranaense, com a evolução de Londrina, a evolução de Operário, o FC Cascavel aparecendo para um cenário nacional, mas o Atlético ainda está muito longe de todo mundo. Até mesmo o do Coxa, que é o seu rival mais próximo, ainda está muito longe de todo mundo. Sabe? Então, agora que a gente começa a vislumbrar umas oitavas de Sul-Americana, início de Copa do Brasil, início de Campeonato Brasileiro, o conselho que eu dou para o Atlético, afinal, o quadro é basicamente para isso, o famoso quem avisa amigo é, então o conselho que eu dou para o Atlético é, cara, vamos fazer o básico, vamos fazer o suficiente. Eu acho que é o momento do suficiente, porque vai chegar o momento da temporada que a gente vai enfrentar Flamengo, que a gente vai enfrentar Palmeiras, que a gente vai enfrentar Grêmio, que a gente vai enfrentar Galo. Aí sim, eu vou chegar aqui e vou falar, o Atlético vai precisar jogar o máximo possível. Cada jogador que tiver em campo não vai entregar 100%, vai ter que entregar 120%, 130%, para conseguir equilibrar contra times melhores. Porque no final das contas, a gente pode equilibrar um jogo contra o Flamengo, a gente pode equilibrar um jogo contra o Galo, a gente pode equilibrar um jogo contra, sei lá, contra o São Paulo, mas a gente vai precisar fazer mais do que eles. E a gente parte do princípio que os nossos adversários, em jogos importantes, e eu tenho certeza que o Atlético é um jogo importante, o Atlético é um jogo relevante para todo mundo, eles já jogam numa porcentagem aproximada dos 100%. Eu lembro muito do jogo contra o Fortaleza na campanha, na eliminatória contra o Fortaleza na campanha do título da Copa do Brasil. Foi um jogo que muita gente não botava fé, acabou sendo uma classificação tranquila, porque o Atlético basicamente fez o básico. Fez o suficiente para chegar contra o Flamengo, e se matar para se classificar. Mesma coisa contra o Grêmio, mesma coisa contra o Inter. Então a temporada não é boazinha da maneira que está sendo. O Atlético com sequência de vitórias, o Atlético ganhando jogos de maneira bem suave. E eu acho que o Atlético precisa aproveitar muito bem enquanto é assim. Sabe? Vai rodando o elenco, vai tentando desenvolver o máximo do número de jogadores, para quando chegar numa semifinal de Copa do Brasil, se tudo der certo. Ah, o Kaiser não pode jogar? Ah, está ali o Babinha. Ah, o Terence ainda não está 100%? Tem que estar. A temporada vai se construindo, cara. Nenhum time nasce campeão. Nenhum time começa o campeonato. Ah, já somos campeões. Não. Vai se construindo uma história, vai se construindo um momento vitorioso. A gente vê o Chelsea acabou de ser campeão da Liga dos Campeões. Apesar de todo investimento. Apesar de contratações expressivas, como foi o caso do próprio Werner e Havertz. Dois jogadores que participaram do gol do título. A gente precisa entender que foi um time que foi passando de fase, passou do Atlético de Madrid, passou do Porto, aí depois enfrentou o Real Madrid e passou. Porque aí você vai calando boca, você vai ganhando confiança. E o seu suficiente vai aumentando a régua. O Atlético tem alguns jogadores que passaram por esse processo. O suficiente do Abner, em algum momento, uma atuação banal do Abner, já foi nota 6. Hoje é nota 8. Uma atuação banal do Carlos Eduardo, já foi nota 4. Hoje é nota 7. Uma atuação banal do Richard, já foi nota 5. Hoje é nota 7. Então, no final das contas, se vai aumentando o nível, não nos grandes jogos. Os grandes jogos é importantíssimo. Mas nem sempre você vai poder contar em estar numa grande noite. Às vezes você não vai estar numa grande noite. Mas se seu trivial, se seu rotineiro já for competitivo o suficiente, você está feito. Você está indo para um caminho muito bom. Sabe? E eu vejo o Atlético um time muito forte. Eu vejo o Atlético um time muito bom. Seguro defensivamente, que é extremamente importante nessas competições de mata-mata. É um time que tem qualidade ofensiva. Tem muitas opções. Contra o América foi isso, gente. Contra o América foi isso. O jogo estava disputado? Vem cá, banco de reserva. Vem cá, elenco forte que eu mantei. Começa a aparecer agora. Porque no final das contas, vai chegar o momento que você vai ter que olhar para o banco de reservas. Da mesma maneira que em 2019, você teve um Nazário que foi importante contra o Flamengo. Teve um Leo Cittadini que entrou para não sair do time contra o Grêmio. Teve um Kelvin jogando na final contra o Inter. Teve um bambu sendo importante durante toda essa trajetória. Então, é muito relevante você poder olhar no banco. E hoje o Atlético está em banco. Então, eu não estou falando faz o simples para um time ruim. Eu estou falando faz o simples para um time muito bom. Para um time que eu acredito que vai ser competitivo ao longo de toda a temporada. Mas, existem níveis de competitividade. Óbvio que o Atlético pode pegar o Havaí e meter 4x0. Mas, às vezes, um 4x0... Você exige menos de uma equipe do que um 1x0. Porque aí depende do contexto. Depende do adversário. Eu não sei. Não sei o que vai acontecer na temporada. Eu só sei que se o Atlético for passando, o nível de enfrentamento vai ser muito maior. O nível de exigência vai ser muito maior. Só que, no momento, o Atlético precisa fazer o que se pede dele. E o que se pede dele é... Não vou falar apenas o básico. Mas, é o básico. E o básico, às vezes, é coisa pra cacete. Beleza, rapaziada? Tamo junto, Anás. Tchau.